E aí pessoal, tudo bem? Tio Adrika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui da nossa série de Spore. Estamos de volta aqui com o chefinho Luxus e ele está passando aqui algumas ordens, vamos dar uma lida aqui. Olá, enquanto você estava voando por aí naquela nave, nós estávamos estudando tudo o que você viu e analisou. Uma coisa está ficando cada vez mais clara, o espaço é muito maior do que imaginávamos. É óbvio que umas poucas colônias não vão ser suficientes, vamos precisar de recursos e de uma ampla base de operações. Controlar três sistemas estelares diferentes pode ser um bom começo, certo? Deixa eu ver. Certo, né? Eu posso fazer isso. Beleza, depende só de você para adquirir os pacotes de colonização, eles são caros e o controle da missão não pode distribuí-los como se fossem doces. Hum, doces. Já é hora do almoço? Sem problemas. Ralfiolio, eu sou o Kroon e Ralfiolio. Fantástico! Volte para a galáxia e visite planetas em estrelas diferentes. Quando encontrar um lugar razoável, use a ferramenta colônia no seu menu de ferramentas de colonização. Depois disso, tudo é automático. Lembre-se, precisamos de colônias em pelo menos três sistemas estelares diferentes. O espaço é grande, então temos de pensar grande também. Legal, agora você me vê e agora não me vê mais. Beleza. Então nós precisamos de pacotinhos de colonização. Pacote de colonização. Ele tem um só. Era bom a gente comprar. O quanto seria bom? Esse carinha aqui... Por favor, aceite este presente de 10 mil, Spore Granas. Esperamos que você o use para o progresso da teia vital universal. Olha que bom! Ganhamos um presente. Mais 10 mil. Isso vai ajudar a comprar os outros dois pacotinhos de colonização que nós precisamos. Certo? Temos que visitar algum lugar aí. Que venda barato. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Ah, meu amigo. Estávamos pensando ainda há pouco. Onde é que anda o nosso belo herói galáctico? Você emagreceu? Está se exercitando? Você parece ótimo. Muito esbelto. Deveria nos visitar mais vezes. Os bolecoaanos. Bolecoaanos. Eita! Fazem uma comida deliciosa. Venha jantar conosco um dia desses. Saudações. Fico feliz em conhecê-lo. Por favor, não hesite em nos dizer o que podemos fazer para tornar sua estada mais agradável. Ficaremos felizes em auxiliá-lo no que for possível. Perfeito. Vamos ver o que ele tem no comércio aqui. Tem pacotinho de colonização. Vamos comprar. Eles têm exatamente dois. Que é o que eu preciso. Muito bem. Vamos ver como é que eu estou aqui de energia. Estou de energia. Tenho cinco. Eu precisava daquele negocinho de reparação. Ele não tem. Bom. Beleza. Adeus. Já temos aqui três pacotes de colonização. Agora nós vamos visitar outros sistemas aqui. Outras estrelas. E colocar a nossa marquinha lá. Certo? Vamos ver aqui. Falta só mais um pelo jeito, hein? Ó. Por que está dizendo aqui? Estabeleça colônias em três sistemas diferentes. Certo? Só que está marcando. Colonize mais um. Então, isso quer dizer que já temos feito já. E eu nem me lembro, hein? Bacos. Vamos dar uma olhada em bacos. Será que tem algum lugar que seja bom? É ter dois. Deixa eu ver se dá. Tem especiarias? Eu acho que não tem especiarias aqui, hein? Ó. Tem uma colonização extinta aqui, ó. Que estranho. É, não tem. Vamos procurar outra. Ó. Tem especiarias, é T1, T0. Vamos nessa T1 aqui. Especiaria azul. Vamos estabelecer uma colônia aqui. Opa, tem coisa aqui. Tem algo aparecendo no radar da nave. Você descobriu um planeta selvagem cheio de criaturas e plantas disponíveis para propagar a vida em outros planetas. Planetas selvagens também tem muitas especiarias. E podem abrigar colônias. Perfeito. É aqui mesmo que eu vou ficar, cara. Olha quanta especiaria azul linda, maravilhosa. É massa. Vou ficar aqui. Ó. Beleza. Muito bem. Já fizemos a nossa missão. Volte ao planeta de origem para completar a missão. Agora, depois eu tenho que dar uma melhorada no nível T desse planeta aí. Porque ele ainda tá T1. Temos que chegar a T3, né? Essa parte de melhorar o planeta é meio complicada. Deixa eu ver aqui onde que é a missão. É aqui. Vou ter que vir pra cá. Vou depois vir pra cá. Excelente trabalho. Com todas essas colônias, para extrair recursos, estamos colocando nosso império em uma posição forte. Mas isso não significa que o trabalho está terminado. Isso é só o começo. Esse império tem de continuar crescendo para podermos explorar toda a galáxia. Uhra! Antes que eu vá, ou estou saindo em busca de mais aventuras. É, esse é melhor. Porque nós vamos conseguir outras aventuras agora. Vamos ver o que eu posso fazer. Vamos voltar lá naquele planetinha. Vamos ver se tem missões pra gente. Seus atos ganharam a simpatia deste império. Estabeleça comunicações e use suas habilidades diplomáticas para propor uma aliança entre eles. Ótimo. A aparência do comodoro só é igualada ao esplendor do sol. Bem-vindo. Lamentamos que nosso empório não esteja à altura da sua glória. Mas esperamos que você o visite a si mesmo. Na espacial luxo solicitando permissão para obter o planeta. Que negócio você tem a tratar conosco? Vamos na diplomacia? Conte-me mais sobre a sua filosofia. Graças à filosofia da prosperidade, nós do Império Knaus amamos todas as coisas. Amamos o nosso império, amamos os outros impérios, amamos pessoas felizes e também amamos pessoas infelizes. Mas, acima de tudo, amamos nossas margens de lucro. Portanto, amamos todas as coisas porque elas contribuem para que os nossos lucros sejam sempre muito altos. Isso é fascinante. Obrigado por compartilhar este conhecimento. Por favor, não hesite em nos dizer o que podemos fazer para tornar a sua estada mais agradável. Queremos felizes em auxiliá-lo no que for possível. Beleza, então vamos procurar. Isso é isso. Você quer nos ajudar? Eu suponho isso significar que você quer ser pago. Estou procurando por uma missão. Alguém tem uma missão? Eu preciso de uma missão. Você tem uma excelente oportunidade de ajudar uma espécie necessitada. O planeta Sialimuri está nas garras de um imperador insano. Ele cercou todas as cidades com torres para controlar o populacho. Eita, não seria a população? Mas enfim, você precisa destruir essas torres. Mas tem um porém. Você não pode machucar pessoas ou destruir estruturas. Isso torna tudo mais difícil. Você aceita? Deixa eu ver. Eu nunca tiro em coisas que podem atirar de volta. Onde eles estão? As criaturas do Império Knaus poderiam viver em alegria se as torres dos opressores no planeta Sialimuri fossem destruídas. Infelizmente, somos uma espécie pacífica e não podemos fazer isso sozinhos. Certo, estou indo então. Estamos atônitos com a sua decisão e capacidade marcial. Vá imediatamente para o planeta Sialimuri, que fica no sistema Kacharit, e destrua todas as torres. Quando estiver lá, você terá 5 Sectons para transformá-las em ruínas fumegantes. E evite, a todo custo, ferir nossos cidadãos ou causar danos às suas propriedades. Ok, eu voltarei em breve. Até mais. Então agora nós temos essa missão aí que meio que complicada. É aqui. Você tem que avançar aqui, e depois aqui. O sistema é Kacharit e o planetinha chamado Sialimuri. Vamos iniciar a comunicação? Ou vamos entrar, chegar chegando? Bom, vamos analisar as coisas. Cadê? Cadê as tais torres? Ah, ele está chamando a atenção para esse treco aqui. Ok. Pegamos um treco aqui, que eu não sei para o que é. Que torres são essas? Seriam essas torres aqui? As turrets? Provavelmente, né? Vamos ter que quebrar as turrets. É isso? Confiar a inimizade com o cara já, ó. Ah, é treta. Repara os necessários. Meu Deus. Errou. Vou ter que ir no meu planeta. Urgente. Eu vou explodir. Não vai dar tempo. Tem que dar. Ai, repara aí, meu filho. Repara, repara. Ok. Tá, agora volta lá. Chega. Todas as torres? Meu Deus. O carinha está com a carinha assim. O que será que está pegando, né? O que a gente fez para esse cara para ele vir aqui e destruir a gente? É treta. Bora lá. Eu não tenho a força de fogo do luxo daquela outra... Eu não sei, do que eu tinha, né? A gente vai tentar. Não vai dar certo, cara. Vou também. Olha lá. Falei? Não dá. Infelizmente, não dá. Sua nave luxo recebeu tantos danos e acabou sendo destruída. Graças aos avanços nas tecnologias de clonagem, você não morreu. Em vez disso, você voltou para o seu planeta de origem, onde há uma nova nave espacial sendo preparada. Nós construímos uma nova nave para você. Tente não destruí-la dessa vez, hein? Ok. Bom, galera, eu acho que a gente vai ter que comprar coisas, né? Olha a boca, cara. É um chato estojo de energia. Eu já tenho. Eu não tenho liberado ainda essa parte aqui de estojo de reparos. Requer o emblema Missionário 2 ou Comerciante 2. É, gente. Ferrou. Eu precisava desse estojo aqui, ó. De reparos. Isso aqui, saúde pequena. Aumenta a capacidade de saúde da sua nave. É, tá tenso. Mini blaster automático. Caraca, vou gastar todo o meu dinheiro. Será que eu consigo vender esse pacote de colonização que eu tenho a mais aqui? Não, não dá, né? Só isso aqui que eu consigo vender. Tem... Tem... Tem uma cinha muito pouco. Bom, eu vou pegar o mini blaster porque é interessante. Ele dispara automaticamente. Isso é ajuda, né? Isso aqui vai aumentar um pouquinho a vida da minha nave. E assim, meu dinheiro vai pro saco. Agora eu tenho dois mil de vida. O que é isso aqui? Mini blaster. Spiglar, come, Leblav. Rapaz. Eu preciso upar mais o meu personagem, cara. Tá feia a coisa. Vou tentar mais uma vez, galera. Mas se não der certo... Vou ficar devendo. Vou ter que dar uma upada no personagem porque ele não é tão forte como o outro Luxus do outro save que eu tinha, né? Que eu perdi. Ele tinha muita coisa, cara. A nave dele já tava com... Acho que é seis mil de vida. Mas enfim... Deixa eu ver aqui... Vou botar lá. Não der certo, não deu. O mini blaster tá ativado. E a gente vai ficar com isso aqui. Meu! Ai, 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 ai. Corre coisa! Corre! Ih, tô longe Ah não, ferrou Morri Não tem jeito Não tem jeito, galera Sem chances O pessoal lá é muito forte E não vai dar pra gente fazer essa missão agora Tá? E o vídeo vai ficar por aqui Eu vou upar mais o personagem E quem sabe no próximo vídeo a gente volta lá ainda nessa missão Se não der certo Apesar de que já tem tempo Ela já vai acabar o tempo Vai dar a missão não concluída Mas enfim, fazer o que? A gente vai upar e ele vai ficar forte tão de novo, ok? Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like maroto Fazer comentários E também compartilhar o vídeo nas redes sociais Porque isso ajuda muito mesmo Na divulgação do canal Não se esqueçam de colocar aí nos comentários A hashtag Dricks20k Bora crescer? Então vamos lá Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau